e iniciar aqui uma garagem eu quero fazer bem aqui nessa posição galera do lado de cá vou plantar essa espécie de planta aí não tive condições de começar só por esse motivo tijolo material tá tudo comprado inclusive antes falei para galera e minha mãe ligou para mim esses dois dias falei minha mãe também minha mãe falou não não meu filho você vem passear aqui em são jão natal esse ano de natal ou tá fazendo ataque mesmo em são francisco eu disse não mãe dessa vez em nome de jesus vamos dar vou dar uma soldada no carro aí e eu vou tá galera tá soldando essa suspensão subindo para a riba né que ela desceu tá vendo aqui galera você pode ver que ela desceu ela desceu aí eu vou mandar soldado a homenagem de fechadinha na caminhoneta que me que também não precisa com a caminhoneta de 20 a tentar arrumar não precisa ser muito encabular arrumação de louco não com o caminhão dessa aqui o povo para roubar o seu gelo de vocês ó é um estralos que é muito seguido por bandido é um carro muito bom eu aqui mesmo vou por enquanto quando tem coisa de restaurar essa caminhoneta vamos dar soldados rasgos aqui é porque a a um de pega lá pega um chassi quebrou desceu né você pode ver que do lado de lá tá mais intacto um pouquinho eu quero arrumar de cá trocar esses dois farói foi devido que ele explodiu aqui ó que desceu tá vendo aqui leva desceu não teve como e para me dar as horas eu tô com vontade mais de andar o médico me proibiu aí bem uns uns dois meses ou três meses andar de caminhoneta vamos forçar as vistas mas eu tô com muita saudade saudade galera então queria pedir você que foi inscrito no canal e deixe seus like nervoso que se não foi inscrito que se inscreva também né no canal ajuda a gente aí fortalecer essa comunidade e jesus cristo né tá com tá para olhar nós todos aí no dia a dia e deus abençoa nós tem muito cuidado proteger a gente que tem os nossos carros independente que seja carro a diesel independente que seja carro pequeno todos para mim são carro né que protege nós no dia a dia de hoje que hoje devemos ter medo galera não é de defunto não devemos ter medo de ser humano mesmo que ser humano muito cruel galera vocês podem ter medo de chegar a perder a vida por causa de um carro desse aqui ó então falou então galera abraço tchau